Música Estamos aqui na estreia do Shrek do Vascão Fala aí Shrek, beleza? Tudo bom, tudo bom, tá tudo ótimo Mas como o Shrek não consegue falar Aqui tá presente o tradutor do Shrek Qual é o seu nome, amigo? Bruno, Bruno Shrek, qual é a emoção de estreia com a camisa do Vascão? A emoção é muito grande A emoção é muito grande Participar do momento Ajudar a subir nessa série B Ajudar a subir nessa série B Vai voltar com força total Vai voltar com força total Se Deus quiser ano que vem estamos na Libertadores Se Deus quiser ano que vem, tira da Libertadores Assista a Amo Vasco TV